Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo tutorial do Reaper e para hoje quero-vos falar de Custom Actions. Para além das Custom Actions, vou-vos mostrar como podem ter um Transient Detection. Vamos ver o que isto tudo é, ok? Bora lá! No Reaper, vocês têm no menu Actions, como já vimos noutros vídeos, todas as ações que o Reaper contém, ou seja, todos estes menus, qualquer coisa que vocês cliquem, é uma ação já feita com o Reaper. As Custom Actions, podem ser criadas aqui em baixo, são ações que combinam outras ações, ou seja, quando eu dou Play, é uma ação que vai fazer Play. E se eu fizer Find Shortcut para o Spacebar, vocês podem ver que essa ação tem a ver com o Transport Play Stop, o Spacebar. Nós hoje vamos criar uma Action Nova e quando criam uma Action Nova, aparece um outro menu, ok? Este menu é onde vocês vão dar aproveitamento a todas as ações do Reaper para criarem uma Custom Action. A Custom Action é, na realidade, um conjunto de ações feitas só com um Shortcut, por exemplo, ou deixar esse Custom Action num Toolbar, por exemplo. Nós hoje vamos fazer uma coisa simples e a partir daqui vocês conseguem perceber como criar Custom Actions para as vossas necessidades, ok? Hoje vamos criar uma Custom Action que vá fazer Split aos itens na Grid, ok? Consoante um tempo de uma figura rítmica, ok? Então, nós queremos selecionar a Track, vamos escrever, vamos aqui no filtro, primeiro vamos dar o nome e normalmente eu costumo chamar Gerardo Traço Split Items Split Items at Grid Time, ok? E vamos pôr para já Quarter Note. Vamos criar uma Action Quarter Note. Isto é o nome que vai aparecer quando clico com Actions vai aparecer este nome lá. Ok, então vamos criar o nosso Custom Action. Nós sabemos que queremos fazer Select Items Track. Select All Items in Track. Ok? Aí arrastamos lá para dentro. Depois queremos Set Grid para um quarto. Vamos pôr lá para dentro e Split Items Vamos fazer Split Items at Timeline Grid. Ok? Pronto. E vamos dar OK. Neste momento se eu for à procura de Gerardo tenho aqui Split Items at Grid Time. Vamos ver o que é que isto faz. E vamos correr para correr uma ação já sabem que é Run. Ok? A ação que estiver selecionada vamos fazer Run e automaticamente ele cortou os Media Items em Quarter Note e para comprovar que ele realmente faz em Quarter Note eu vou deixar a seção com em semibreve vou correr a ação e automaticamente ele passa para Quarter Note e faz Split a todos os itens. Ok? É muito útil. As Custom Actions servem exatamente para isto. Daí o Rip para ser uma Dog bastante customizável como já disse várias vezes nos outros vídeos cabe a vossa criatividade cabe a vocês ter criatividade para criarem as vossas Custom Actions como viram criar uma Custom Action é simples vamos ao menu Actions Show Actions criar uma Action nova dar um nome arrastar as funções que querem para essa Action fazer Save e Ok depois como já vimos noutros vídeos podem colocar essa Action num dos Toolbars vamos colocar esta nova Action em Customize vamos fazer Adicionar e vamos à procura de gerar Split that Time Select Save e automaticamente já tenho lá em cima a minha nova Action que é uma combinação de várias ações Ok Vamos falar agora então dos Transient Detection Transient Detection na realidade e vamos voltar aqui atrás com estes cortes vamos vou selecionar aqui um bocadinho de áudio Transientes Detecção de Transientes é o Transiente é o ataque inicial das vossas notas e normalmente é muito útil fazer cortes quando estamos a editar áudio baterias baixos guitarras vozes etc nós temos a função manual de fazer com a tecla do Tab quando o item está selecionado automaticamente ele vai detectar Transientes e nós ao fazermos isso podemos fazer Split aqui Split ali Tab Split Tab Split Ok mas este Split é feito consoante um algoritmo de detecção de Transientes vocês podem encontrar no menu Edit Transient Detection Settings e vai-vos aparecer esta janelinha e automaticamente conseguem ver que no Media Item vai ter umas linhas azuis que correspondem ao Threshold o Threshold é nada mais nada menos do que qual é o ponto para a detecção sendo que o primeiro corresponde à sensibilidade da detecção Ok vamos alterar aqui alguns parâmetros e vamos pôr o Threshold aqui em cima e sem fechar esta janela vamos dar Tab o Tab vai deixar de funcionar porque o Threshold não está a detectar nenhum pico Ok neste momento se eu baixar o Threshold para estes pontos mais acima ou seja temos aqui um temos aqui outro temos aqui outro aqui outro se eu automaticamente Tab vai para este o outro Tab vai para aquele Tab para este Tab para aquele e não vai para mais nenhum ou seja este Threshold é a componente talvez mais importante para fazer esta detecção e eu falei neste Transient Detection porque criamos uma Custom Action que faz cortes na grid mas vocês podem querer fazer cortes automaticamente com base no Threshold da detecção do Transient Ok espero que esta dica tenha sido útil agradecer a todos os comentários todas as subscrições que têm feito ao canal e todo o apoio vamos voltar com mais vídeos não ficaram esquecidas as dicas do Reaper apesar de haver outros vídeos que eu vou deixar aqui a correr para vocês clicarem e verem apareçam partilhem e espero que gostem desta dica muito obrigado Tchau Tchau O que é isso?